Olá, Itavano, tudo bem? De volta aqui para mais uma semana de aula. Continuando, então, com a conservação dos alimentos, o último tema que a gente falou foi sobre as técnicas de redução de temperatura. Nós falamos de refrigeração e congelamento. Hoje a gente vai continuar aqui com as técnicas de aumento do calor, na página 19. Ok? Vamos ver, então, essas técnicas? Aumento do calor. A elevação da temperatura até 145 graus Celsius por alguns segundos é condição inviável para a vida dos micro-organismos, principalmente pelo choque térmico aos quais são submetidos. Uma vez que há um resfriamento logo após o excesso de calor. Quem criou o processo de pasteurização foi o químico francês Louis Pasteur, o mesmo que descobriu vários tipos de micro-organismos infecciosos, além de seu famoso experimento dos frascos pescoço de cisne, o qual derrubou definitivamente a geração espontânea, pois a vida surge ou se forma apenas de vida pré-existente. Então, o Pasteur, no ano passado, no sétimo ano, vocês viram lá a biogênese e a biogênese, ele foi um cientista que derrubou a teoria da geração espontânea. E o processo de pasteurização, que a gente conhece leite pasteurizado, vocês vão ver nas embalagens de longa vida do leite, que está pasteurizado lá, foi ele que inventou. Mas aqui temos outros também. O primeiro aqui, Nicolas Aperte. A eliminação do ar, entendo oxigênio, impede que micro-organismos aeróbios consigam sobreviver e, portanto, não conseguem deteriorar o alimento. O confeiteiro francês Nicolas Aperte criou um processo de conservação que foi chamado de apertização. Ele colocava carnes e vegetais em potes de vidros, selava-os e depois aquecia-os. Era assim que ele fornecia alimentos para os soldados de Napoleão, que ficavam muito tempo nas frentes de batalha. Mais tarde, os ingleses patentearam as latas de alimento. Enlatados são conservados por meio de apertização. Quando uma lata apresenta-se estufada, é quase certeza que isso aconteceu por causa dos gases liberados por deterioração do alimento. Então, quando você for no mercado e vê que está a lata de ervilha, milho, ou seja, qualquer alimento em lata está estufado lá, não peguem esse alimento, que provavelmente ele já vai estar estragado. Aqui, os métodos. A conservação pelo calor pode ser feita da seguinte forma. A esterilização, alimentos cozidos a temperaturas além de 120 graus Celsius, em recipientes fechados e a vácuo, ou seja, sem ar. A pasteurização, alimentos aquecidos a temperaturas de 65 a 80 graus Celsius, não havendo necessidade de acrescentar conservantes. E a tindalização, alimentos aquecidos a temperaturas de 60 a 90 graus Celsius e depois resfriados bruscamente. Então, grife para mim aqui, por favor, se bem que já está em destaque aqui, mas é bom a gente grifar essa parte aqui, certo? E também o começo aqui, que eu aperto e fazia que é a eliminação do ar, certo? Métodos indiretos de conservação. A eliminação do ar é feita com o uso de embalagens especiais, em que os alimentos são fechados hermeticamente a vácuo. A eliminação da água ou desidratação também proporciona uma vida útil mais longa para os alimentos. O leite como alimento natural é perecível em pouco tempo, enquanto o leite em pó, produto produzido a partir do leite desidratado, pode ser conservado por meses, né? Então, se você tirar o leite, pegar o leite in natura, o leite no sítio, deixou fora da geladeira ali, ele vai estragar rapidinho, ainda mais se for um dia quente, né? Agora, se você pega o leite em pó aí, que foi feito por esse processo de desidratação, ou seja, tirar a água dele, ele vai durar um longo tempo, vai durar um tempo bem maior. O leite em pó é obtido industrialmente pelo processo de liofilização, também conhecido por freezing drinking. É uma técnica sofisticada para desidratar produtos naturais. Diferentemente das técnicas convencionais de secagem, a liofilização é um processo de desidratação sem aquecimento. O produto natural é congelado a uma temperatura ideal e, posteriormente, a água é eliminada por sublimação, passagem direta do estado sólido para o gasoso, por meio de um controle rigoroso de alto vácuo. A carne seca e o bacalhau perdem água quando mergulhadas em sal. É o fenômeno da osmose, a passagem de água. A água passa em maior quantidade do meio menos concentrado para o de maior concentração. Outra forma de desidratar o alimento é mergulhar em uma salmura, solução de água e sal. Existem alimentos que são submetidos à secagem natural, isso é, são expostos ao sol para acelerar a perda de água por evaporação. Frutos como banana, cacau e outros. Café, carne, carne de sol ou charque, etc. A defumação é a exposição de alimentos à fumaça proveniente da queima de madeira. Por exemplo, é outro processo de conservação dos alimentos. Então, aqui, nós temos vários tipos de perda de água. O primeiro é quando eles são mergulhados em sal, que é o caso do bacalhau aí e da carne seca. É cheio de sal, existe de sal lá. Para quê? Para que ele perca a água, para que a carne perca a água. Ou seja, ficando assim desidratada, evitando que ela estrague. Outra forma é pôr na salmura, água e sal. Também é uma forma de desidratar, porque o sal vai puxar toda a água do alimento. Também tem a secagem natural, que são expostos ao sol. Para quê? Para que façam o processo de evaporação. Como se fosse uma roupa secando no varal. Então, frutos, carne de sol, aí é feito por esse processo. Fica pendurado no sol, para que ela perca a água para o sol, para o ambiente. E a defumação, para o alimento é exposto à fumaça da madeira. Então, esses são os tipos de conservação aí também. Métodos diretos de conservação. Quando os alimentos indiretos não são capazes de eliminar micro-organismo, quando os métodos indiretos não são capazes de eliminar micro-organismo, lançamos mãos de outros métodos de esterilização, como o emprego de calor excessivo, uma vez que a alta temperatura destrói bactérias e fungos, além de formas de resistência, como os esporos. Então, acabam fervendo, pondo uma temperatura muito alta no alimento, para conservar melhor. Uso de substâncias bactericidas, ativos alimentares, que não permitem a multiplicação de micro-organismo. Todavia, tais aditivos, quando em quantidade excessiva, podem fazer mal à saúde. Nitrito de sódio, fixador da coloração de carne e salsicha, pode ser um agente cancerígeno. Então, esse nitrito de sódio aqui é usado também na conservação de alimento, muito encontrado em alimentos como salsicha, mortadela e... Para quê? Para ajudar na conservação desse alimento. Aditivos alimentares usados na indústria. Aqui vocês vão ver, tem uma tabelinha deles aqui, vocês vão ver cada um deles, para que eles são usados, certo? Daí vocês veem com mais calma. Vamos aqui para a intoxicação alimentar. Intoxicações alimentares ocorrem ao ingerirmos substâncias tóxicas produzidas por bactérias ou fungos que podem estar nos alimentos antes mesmo de ingerir-los. Certos fungos que crescem sobre o arroz, o amendoim, etc., produzem alfatoxinas, venenos que podem causar câncer de fígado em seres humanos. Então, alguns fungos que crescem sobre o arroz e sobre o amendoim podem causar câncer de fígado. Bactéria do botulismo, encontrada em alimentos deteriorados, produz uma toxina, veneno muito poderosa, pode levar à morte. Botulismo é muito perigoso em alimentos mal conservados, palmito de beira-de-estrada, é sempre muito perigoso. Infecções alimentares. Ocorre quando o alimento ingerido tem bactérias, que, no interior do nosso organismo, produzem toxinas poderosas e resistentes às altas temperaturas. Alimentos contaminados com bactérias e ingeridos podem causar diarreias fortíssimas, que levam à desidratação, além de causarem vômitos, febre, casos como cólera, xigelose, desenteria bacilar, outras bacterioses intercinais e outras bacterioses intercinais. A salmonela, por exemplo, é uma bactéria que pode ser encontrada em ovos, em seus produtos, maionese e na carne de frango mal cozida. No caso de ingestão de algumas poucas bactérias, ocorre a salmonelose. E seus sintomas são diarreia, desidratação, febre, cólica e vômitos. Então, tanto no caso aqui de intoxicação e infecção alimentares, a gente tem que tomar muito cuidado com a forma que a gente consome esse alimento. O alimento não pode ser mal cozido, não pode ser um alimento que tenha procedência duvidosa, esses alimentos de verde estrada ou de lugares sujos, que vão causar as intoxicações alimentares ou as infecções alimentares. A salmonela, por exemplo, está presente no ovo. O ovo a gente usa na maionese, a gente usa o ovo na nossa alimentação e usado de maneira errada, ele vai causar problemas como diarreia, desidratação, febre, cólicas e vômitos. Ok, pessoal? Vamos para as atividades? Então, essa semana a gente vai fazer a 4, a 5, depois, a gente vai fazer a 8, que tem a tirinha aqui, e a 8. Depois, nós vamos para a 12, essa aqui, a 14 e a 15. Então, relembrando, a 4, a 5, a 8, a 12, a 14 e a 15. Ok, pessoal? Essa foi a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, é só me chamar no WhatsApp, que eu estou lá para tirar as dúvidas. só um lembrete, a foto das atividades é para ser mandada nos grupos, pois estão valendo pontos. Quem não mandou, eu vou entender que não fez, e não vou dar os pontos. Ok? Qualquer dúvida, é só me chamar lá. Tchau, tchau, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.